Oi, eu sou o Velhote! Oi, eu sou o Novote! Oi, eu sou a Tia Graça! Oi, eu sou a Tio Pedro! E estamos aqui no canal Família Velhote! E hoje, pessoal, iremos fazer um desafio com a família toda. Vocês já vão ver como é que vai funcionar, mas terá uma bolinha de ping-pong e vários copos de água e cada copo de água vai ser uma comida que a gente vai ter que comer. Aí você vai só para a bolinha de ping-pong e aonde a bolinha cair no copo, você vai ter que comer essa comida. Preparados? Preparados? Preparados! Vão ter comidas boas e comidas, assim, não muito boas, né? Então, deixa o like se você gosta desse tipo de desafio de comida. Vamos contar até três. Bora lá! Um, dois, três! E comenta nos comentários, eu estava com saudade do desafio de comida para quem estava com saudade, ok, galera? E para quem pede todo mundo, ah, cadê o desenho do Tio Pedro no negócio do canal, no banner, né? Galera, já está feito. Eu postei lá no Instagram, quem me seguir, olhar, comenta lá se você gostou. É velhote oficial, me segue lá que o desenho do Tio Pedro vai estar lá e daqui a pouco iremos colocar no canal, ok? Estão preparados para o desafio? Preparados! Então, bora lá mostrar aqui como é que vai funcionar. Vamos lá, pessoal, aqui vai começar o desafio. A bolinha de ping-pong vai começar nesse copo e a partir desse vão ter comidas, ok? Quatro comidas diferentes, cada rodada. Vamos fazer três rodadas e cada uma sopra na sua rodada. Só que a gente vai colorir os copos para ficar legal. Então, bora lá, Tia Graça. Coloca só um pouquinho de rosa aqui. No vó, Tio Pedro, também. No Tio Pedro coloca o amarelo aqui. No vó, Tio coloca o que está mais perto. Só uma gota? É, só uma gotinha para ficar bem claro. E o azul. Vai lá, Tia Graça. Ok, aí depois mexe com a colherzinha. Tá bom. Pronto, Tio Pedro. No vó, tá bom? Tio Pedro, aí. Mistura aqui, ó. Aí, tá certo. Deixa eu misturar o mesmo. Vai lá. Ok, mistura aí. Isso aqui tinha que ficar o primeiro. Eu vou te colocar. Põe o azul. O azul. Eita, o azul é difícil, hein? O azul é só uma gotinha. Eita! Acho que foi. Quase. Mas tá bom, hein? Tá bom. Eita, será? Pronto. Bora tentar aqui. Vamos fazer só um teste sem valer nada ainda. Bora ver. Tio Pedro, assopra aqui. Vê até onde é a bolinha. Ó, lembrando que se cair fora, a pessoa vai assoprando até acertar um copo, ok? Vai lá, Tio Pedro. Ih, caiu. De novo, Tio Pedro. Mais uma vez. Caraca. Ó. Então ele comeria uma comida que tá aqui. Mas pode ser que a comida não vai ser fácil daqui. Pode ser uma comida difícil. E talvez as boas possam estar aqui no final. Então tem que arriscar pra acertar. Tia Graça, tem que tomar aí. É verdade, mas as boas tem que ser muito boas. Será? Vamos ver o que tem aqui. Tia Graça também acertou. Vai, Novote. Tenta acertar aí sem ser no rosa. Bora ver. Se Novote acerta sem ser... Pode mandar posição na bolinha, né? Pode. Pode escolher. Ih, tá acertando só no rosa. Então, aqui eu vou botar, tipo, uma pimenta. Uma pimenta muito ardida. Eu vou tentar mais uma vez. Tá, vai. Tia Graça quer tentar de novo. Tem sabidoria de querer colocar só no primeiro. É, então é. Tem pra... Ó. Consigo. Deixa eu deitar, Novote, agora. Aqui tem que deixar o copo bem cheinho. Porque ele, se ficar muito vazio aqui, ele fica difícil de encher, né? Então, ó. Deixa eu colocar mais um pouquinho de água aqui. Ó, vou tentar acertar no laranja. Será que eu consigo? Lá vai. E... Amarela. Já foi? De novo. Amarela de novo. Então, bora lá. Vamos decidir aqui quais comidas a gente vai colocar. Vamos começar com a primeira rodada. E aqui estão as comidas. Tio Pedro vai ser o primeiro a soprar. Aí depois vai Tia Graça, Novote, eu. Aí depois que a gente vai fazer o vídeo comendo as comidas, ó. Se acertar na primeira, vai ter que dar uma mordida nessa cebola. E aí, Tio Pedro? Então, ó. É porque é muito fácil soprar devagarzinho e pra chegar nesse copo. Então, eu coloquei uma cebola aqui. Depois, no amarelo, tem uma mordida no limão. Limão mais ou menos, mas é meio... Ó, aqui já tá melhorando, ó. Uma maçã verde, bem... Ah, esse é o que é? Todo mundo gosta de maçã aí, né? Maçã. Maçã é bom. E por último, azul, uma mordida no chocolate. Sonho de valsa. Então, bora lá, Tio Pedro. Ó, lembrando que se cair, vai jogar de novo até acertar. Bora lá? Ora. Tio Pedro, pode soprar muito fôlego. Vai. Ixi, voou, voou. De novo. Mais uma vez. Ixi, aqui tem outra, aqui tem outra, Tio Pedro. Tio Pedro tá soprando muito forte. Vamos lá? Ixi, aqui, ó. Foi limão. Vai ter que chupar limão. Agora, Tia Graça, vamos lá. Tia Graça, pode ir lá. Vixe, eu fui no limão naquela hora. Naquela hora? Bora ver se Tia Graça vai. O que que lá é isso? Será que eu vou comer cebola? Bora ver. Força, Tia Graça. Muito bem, pessoal. Muita. Limão. Queria o limão? Não, menos mal que a cebola. Vai, Tia Graça, pega um copo aqui pra encher um pouquinho pro Novot, que senão vai ficar muito difícil pra ele. Eu quero chocolate. Chocolate, mano. A maçã também. Então tem que ter bastante fôlego. Vai lá, Novot, até agora dois limões, né? Vai lá, Novot. Eita, quase. Enche mais um pouco, Tia Graça de novo, que senão fica quase Novot. Tá bom, agora. Vai lá, Novot, mais uma chance. Quase que ia ser a maçã. Mais uma chance. Eita, de novo, de novo. Novot tá... Tá mais fraco, porque ele não tá em... Eita, maçã. Até agora dois limões e uma maçã, agora sou eu. Tô achando que o velhote vai ficar na cebola. Será? Não, eu não vou só pra fraco. Eu vou só pra forte. Vai ficar na cebola. Três, dois, um e... Eita, uma rolinha ali. Ah, tem. Bora lá. Quase, quase, quase. Tia Graça de um pouquinho mais aqui. Enche um pouquinho mais, galera. Vamos lá, que agora eu vou conseguir. Três, dois, um e... Eita, quase o amarelo. Tô errando tudo agora. Eu vou jogar vinte vezes, bem o que o Tio Pedro falou, hein? Eu não quero cebola. Limão! Limão aqui, galera. Tirou limão, então três limões e uma maçã. Primeira rodada, quem se deu melhor foi o Novot, vai comer uma maçã verde, enquanto a gente vai ter que comer limão. Vai lá, quem vai começar? Na ordem que foi. É, Tio Pedro. Pedro primeiro. Ai, Tio Guadalupe. Eu gosto de... Eita! 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 Vai, Tia Graça. A verdade é a Graça. Olha, eu gosto muito de limão, sorvete de limão, suco de limão, mas... Poxa, eu queria limão. Então bora pra cá, Tio Guadalupe. Eu não vou fazer cara feia. Duvido! Quer ver como vai fazer? Eita! Tia Graça fez. O Novot vai dar agora uma mordida na maçã verde. Gosto muito de limão. Gosta? Vai lá, Novot. Tranquilo, enquanto o Neck tá meando, acho que ele quer entrar ou participar do vídeo, hein? Agora sou eu. Não é, velhoto? Cara de lesma. Como é que Tia Graça não fez careta nisso aqui? Porque eu amo limão. Gente, eu gosto muito de limão e eu gosto. Agora vamos pra segunda rodada, viu? Que vem por aí. Segunda rodada, Novot vai começar aí, ó. Se cair no primeiro, vai ser uma colher de mostarda. Segundo, pimenta biquinho. Eu nunca provei. Terceiro, um pedaço do Serenata de Amor. E quarto, um biscoito de chocolate cookie. Novot, se tu quiser encher um pouco mais do teu copo, tu disse ou se tá bom, não sei. Tá bom. Tá bom? Então bora lá. Eu só espero não parar no mesmo do passado, né? Bora ver, Novot. Será? Na verdade, foi esse, né? Então foi esse? Ah, eu quero sim. Bora ver se vai. Tá mostrado, não posso parar nesse primeiro. Aqui, lá vai. Ih, errou. Aqui tem uma, ó. Aqui tem uma. Quiser encher mais, ó. Vai enchendo, porque eu acho que tem que encher pra ficar bem facinho. Agora sim. Bora ver se vai. Deixa eu ver. Errou. Que sorte. Terceira chance. Eu não vou parar aqui, ó. Novot aí, é o risco que corre. É o risco que corre. Ih! Pimenta biquinho. Que gostado, né? É, agora, Tia Graça. Vem aqui. Tia Graça, chance. Bora ver o que vai por aí. Vamos lá. Pode preparar sem seu copo. Cada um prepara o copo pra ficar... Ok, bora lá. Pessoal, eu gosto de mostarda em molho, mas não. Vai ser uma colher de mostarda. Quê? É uma colherzinha de mostarda. Vai, Tia Graça. Boa sorte. E... E também aqui, né? Bora ver que Tia Graça vai acertar. Ih! Gostou? Gostei, não queria... Ah, Tia Graça gostou agora. Vem cá, sou eu, Novot. Fica aqui, Novot. Filma dessa posição aqui, que é melhor pra ver todos os... Um segundo. Um segundo agora. Bora lá. O que vai vir pra mim? Vou logo segurando as bolinhas de pinipume pra depois não ter dificuldade. Vamos lá? Minha chance. Ai, ai, ai. Eu não quero pimenta biquinho nem mostarda. Primeiro! Primeiro! Quase! Quase, quase, quase. Vou encher mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Segunda chance. Ih! No último! Ih! Consegui! No último! No último, galera. Agora, Tio Pedro, pra finalizar. Vamos lá, Tio Pedro. Qual vai ser o seu? Bora lá. Pode ir. Tio Pedro. O que será que vai... Ó, segura logo assim aqui, Tio Pedro, pra você cair, ó. Já tem aí. Será que vai ser mostarda? Vou igualar o velhote. Será? É. Vamos lá. Mas eu tô interessado no terceiro. No terceiro? No terceiro. Então, bora ver o que que o Tio Pedro vai... Errou! De novo. E... Conseguiu! Olha, conseguiu! Agora que foi tudo diferente e vamos lá pra provar. Vamos lá agora, segunda rodada, todo mundo comendo o que acertou. O Vot começou a ter que comer uma pimenta biquinho. Parece que o jogo virou, né? Vai lá, Novot. Eita! E aí, Novot, é ruim ou bom? Nem assim, pimentão. Pimentão? Então, Tia Graça em segundo. Foi tu o segundo, não? Fui eu? Não, foi tu a Tia Graça. Tia Graça. Ah, ela vibrou que queria pimenta biquinho, então não tem nem nada. E aí, é bom? Tia Graça no começo do semestre, mas... Gosto de mostarda. É a pior, né? Ó, o meu eu vou dar uma mordida tranquilada. Que difícil, né? Morder um biscoito. Difícil é isso aqui, ó. E o meu é muito difícil. Muito difícil, hein? Não, mano. Eita, todo mundo querendo, hein? Mas aí, ó, vocês viram que tem que ter fôlego pra acertar. Os últimos, Tia Graça e eu nos demos bem quando Tia Graça foi só assoprando devagar e caiu. Agora, vamos pra terceira e última rodada. Terceira e última rodada. Agora mudamos aqui, galera, ó. Se cair no primeiro copo, vai ter que comer um pedaço de pimentão. No segundo, uma colher de ketchup. No terceiro, uma colher de molho de pimenta. E no quarto, um chocolatinho amandita. E aí? Então, pessoal, assim... Ketchup eu gosto, mas não pulo. Também não, não gosto. Pimenta, não gosto. Pimentão. Que eu amo. Ixi, então, Tia Graça se deu bem, hein? Eu amo o pimentão. Acho que a gente poderia ter feito uma troca aí, né? Mas tudo bem, vai. E gosto também do chocolatinho. Então, bora lá, Tia Graça. Eu acho que eu vou... Ou quero cair ou no primeiro... Eu vou puxar assim só pra gente conseguir ver. Ou quero cair no quarto. Bora lá, Tia Graça. Boa sorte. Acho que eu vou mostrar se eu caí no primeiro. Vai lá. Errou até no primeiro. Pode ir no segundo. Ela se enqueteu. Então, pimentão, ok? Vem, Novote. Ó, eu vou tentar primeiro, no último. Se não der certo, eu vou ficar tentando não der certo. Quer encher um pouco mais o teu? Eu vou tentar no primeiro, porque... Novote, tu pode... Cuidado pra Tia não cair no ketchup. Novote não gosta de ketchup. Então, ketchup é o terceiro. Vamos lá, Novote. Segundo. Não. Ah, é o segundo, quer dizer. É isso aí. Bora ver? Errou. Quer colocar mais um pouco de água? Lá vai. É porque tem que ficar bem cheinho pra bola sair voando, né? Então, vai lá, Novote. E ketchup! Novote, ketchup. Vai lá, Tio Pedro. Agora, Tio Pedro. Bora ver o que que vai vir aí. Acho que tem que encher mais um pouquinho de água, Tio Pedro, pra ficar mais fácil de deslizar. Vamos ver. O que que Tio Pedro vai acertar? Será que alguém vai no último? Será? Ah, acho que ele vai dar pimenta aqui, lógico, né? Eu vou, né? Eu vou pra frente. Bora ver. Eu vou pra frente. No segundo, não me interessa, não. Eu vou pra... Bora ver se o Tio Pedro consegue. Lá vai. Quase! Ih, ketchup! Foi ketchup, Tio Pedro. Agora sou eu, Novote. E o Maí que agora... Vamos lá, será que eu vou dar sorte igual àquela outra vez ou não? Aqui as bolinhas. Uma bolinha. O velho te mandou bem, né? Na passada. Ai, ai, ai. Boa sorte pra mim. Três, dois, um, e... Coloca aqui no meio. Quase! Tem que mexer mais um pouquinho. Pimenta! Não, pimenta! Não, 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 não. Lá vai, lá vai, lá vai. Ketchup não pode, porque o velho gosta muito, então. Mas furo eu não gosto muito, não. Quase! Quase, quase, quase! Eita, Tio Pedro. Será que vai dar certo? Lá vai. Ah, eu tô errando agora, galera. Vou ter que assoprar um pouco mais fraco, hein? Acho que tem que assoprar bem fraquinho. Não, bem fraquinho, não. Ah, ketchup também, foi três ketchups e um pimentão. Ketchup, isso é pimenta. É molho de pimenta. Não acredito, é pimenta pra mim, por que eu fiz isso? Beleza, pessoal, agora vamos pra última rodada, cada um provando o que tirou. Quem começou? Tia Graça. Então, Tia Graça mordida no pimentão. Esse é um legume que eu adoro. É bom, Tia Graça? Gosto do cu. Como é que, Tia Graça? Refogado. Do teu pai, né, Tia Graça? Fala, que lembra do pai dela. Meu pai, a comida preferida dele, que ele já tá no céu, era pimentão recheado. Esse pimentão amarelo. E eu também, desde criança que eu como, eu amo. Eu comi uma vez, eu gostei. Eu não sou muito fanático. Tu gosta, Pedro? De pimentão? Sou eu. Tu gosta de pimentão? É? Não, pimentão não. É de chupe. Então, vai lá, Tio Pedro. O segundo fui eu. É, mas pode. Você vai, Tio Pedro. Ó, que é de chupe é bom, mas puro. É, também não gosto não. Não, 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 não. Novote. É, Novote? Vai, então Novote. Vai, vamos fazer assim, ó. Já coloca os dois, então. Tem o dele. É. Vocês vão decidir aí. Tá bom? Tá bom. Tadinho do Novote. É Novote. Eu vou botar logo aqui pro Tio Pedro. Uma colherada segura. E o Tio Pedro gosta? Aí, tá bom. É, que é engraçado. É, que é engraçado. Novote, tu coloca mais também, pra ser justo. Eu vou botar muito um pouco. Cadê, Tio? Tio, você tá espalhando isso aqui. Eu vou colocar. É, melhor. Não faz isso, meu forte. Não, não, não. Novote, vamos fazer um brinde aqui. Vai lá, o brinde da colher de ketchup. Os dois aí, junto, ó. Vamos comer pra alguém gostar disso. Eita. Pior que eu que vou ter que comer a pimenta. Eu adoro. E vocês ainda tão fazendo cara feia. É bom trazer uma água pra ti? Não. Eu acho que não. É melhor de correr. É bom de pimenta. Eu não como pimenta, Tia Graça. Tio Pedro bebe. Tá bom? Tá bom. Tá bom aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Lá vai. É! É! Uh! Tio Pedro bebe. Tio Pedro bebe. Uh! Eu vou mais reclamar do que a gente. Não, mas tá bom, tá bom. Tá ok. Uh! Ficou bom, né? Ok. Sobrou pra mim, né? Mas na passada, pelo menos, eu tirei uma coisa boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e é isso. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau!